Não, realmente os índices de mortalidade infantil na cidade naquela época eram muito grandes. Era alarmante realmente. E isso aí foi o que motivou. E o estado de pobreza do município também. Foi isso aí que motivou a criação da pastoral da criança. A desnutrição. Tem gente que já não sabe direito o que aconteceu na pastoral de criança há 35 anos atrás. Como que foi a história, como foi as dificuldades, desafio da pastoral há 35 anos atrás. Daqui mais uns 10 anos ninguém nem lembra. Porque embora esteja longe de estar bom e perfeito, mas em vista do passado está bom. Você entendeu? Não está bom. Porque eu acho que não está bom a nossa saúde ainda, de jeito nenhum. Mas em vista do passado, agora ela já é boa. Entendeu? É, porque a gente não tem muito tempo, né? Mas assim, se for falar mesmo, meu Deus, dá um livro. Só a minha parte. Foi assim, foi etapas, sabe? Foi bem difícil mesmo. Primeiro começou comigo, depois com ela. E eu tive muita experiência com outras mães também que não queria. E eu já tinha um pouco de experiência pra passar pras outras. Então, quer dizer, é muita coisa que a gente tem pra falar, né? Se só assim, com a múlti mistura, com, assim, uma conversa, alguma coisa assim, você já se sente. Imagina você fazendo um auxiliar de formais numa cidade que o que mais tem aqui dentro do seu hospital é criança com vômito e as mães não sabem se fazer. Não sabem? Não, eu quero. Ai, precisa dar uma injeção, precisa tomar um soro. Gente, não é assim. Aí você vai fazendo soro, assim, sabe? Porque pra eles, tudo pra eles é sua. Incrível. Olha. Se você fosse a pastoral, você não era avó? Imagina, mãe. Não é só eu, não. Tem muita gente mal, assim, mal agradecida. Porque a pastoral, gente, não deve parar nunca.